Sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Américo, mais uma vez, bom dia pra você. Bem, pelo que os fatos demonstram em a própria declaração de Nicolás Maduro, tá claro que o líder venezuelano não deve recuar. Bom dia, Carol, a você, a todos que nos acompanham nessa manhã de terça. Não deve recuar, tem dado todos os sinais e muito pelo contrário. Essa decisão da Justiça da Venezuela, que é controlada pelo Executivo, precisamos lembrar disso, assim como o Ministério Público, não são órgãos independentes na Venezuela. Trata-se de uma autocracia que controla todos os níveis do Estado. Ao aceitar esse pedido contra o Edmundo Gonzalez, esse mandado de prisão, eles fazem uma escalada muito violenta, muito grande do autoritarismo dentro da Venezuela. A Venezuela tá entrando, neste momento, com esse pedido de mandado de prisão, num momento muito mais autoritário, com muito mais cerceamento da liberdade da oposição. Oposição essa que continua apresentando evidências muito fortes de que houve fraude nas eleições, ao contrário das autoridades que foram incapazes de mostrar qualquer evidência do que eles dizem ter ocorrido, que seria uma vitória de Maduro, o Conselho Nacional Eleitoral, que deveria ter feito a divulgação das atas das urnas, nunca o fez, pelo contrário. E o Edmundo Gonzalez corre o risco de ser preso justamente porque a oposição fez o que as autoridades se negaram a fazer, que é dar publicidade a essas atas, Carol. Então, é um momento de bastante tensão na Venezuela, de aumento do autoritarismo, como disse, e essa declaração do Maduro, dizendo que só entregaria o poder a uma presidente ou um presidente bolivariano e revolucionário, chavista também, e terminando da forma como ele terminou, quando chegar a minha vez, amém, 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 Para mim, parece que ele está dizendo que só vai entregar o cargo quando for morto, quando estiver morto, quando morrer, que foi exatamente o que aconteceu com o Chávez. Só deixou o poder, o antecessor do Maduro, o grande guru político do Maduro, só deixou o poder morto depois que ele morreu de câncer em 2013. Para mim, minha interpretação é que o Maduro não pretende abrir mão do poder. Não é uma indicação de que ele aceitaria, eventualmente, fazer uma transição para um outro líder chavista. Não se trata disso. Se trata de uma afirmação que ele pretende continuar no poder na Venezuela por longo tempo. Como eu disse, estamos entrando num momento muito autoritário do regime venezuelano. Fora que é um roteiro já conhecido e até esperado quando a gente fala do regime na Venezuela, né, Américo?